Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, todos que estão aí no Ministério Orais Sem Cessar, né? Pastor Luciano Silva, estamos aqui diretamente do monte, deixa eu ver se eu botar aqui, ó, estou com essa lanterna aqui, ó, uma lanterna bem grande e estamos aqui agora diretamente no Monte dos Milagres, aqui no Gama, deve ser um pouco mais de oito horas da noite e estamos crendo, buscando ao Senhor nosso Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, a sua misericórdia dura para todos sempre e nós estamos alegres de estar diante do nosso Deus, amém? Eu quero nessa noite, né? Estar louvando a Deus pela sua vida, estar louvando a Deus porque o Senhor tem sido maravilhoso, Ele tem te sustentado, Ele tem me sustentado aqui, amém? Ele tem nos sustentado e é por isso que nós estamos presentes aqui, né? Olha só, aqui tá só o brilho, tem uns irmãos que estão ali em cima, estão orando, irmã Suzane Souza, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Então, irmãos, amém? Vamos estar orando daqui a pouquinho, tá, irmã Suzane? Vamos orar de uma forma geral, apresentando os irmãos. Hoje, a oração da meia-noite lá do WhatsApp tá sendo feita justamente aqui no Monte dos Milagres, né? Monte é local de bênção, é local que a gente busca realmente ao Senhor. A gente busca a Deus, a gente louva a Deus e o Senhor se faz presente, né? No meio do louvor, Ele se faz presente, louvado seja Deus. Tô aqui, camisa do Ministério Orais Sem Cessar, irmã Shirley France, a paz do Senhor Jesus, glórias a Deus. Eu nem sei como é que tá aí, né? Mas deve tá fraca a conexão. Irmã Maria Torres, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, perdão, vou trazer aqui uma pequena reflexão. Eu tô com as duas irmãs ocupadas. Um segura o celular e o outro segura a lanterna, porque senão, ó, some tudo, né? Então, vou trazer aqui uma reflexão, falar um pouquinho sobre Zaqueu. Amém, irmã Shirley! Vamos falar aqui sobre Zaqueu, né? Zaqueu, quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem de pequena estatura, né? Um homem de Aline Santos, a paz do Senhor, um homem de pequena estatura e um homem que... É, eu não sei não, acho que a gente não vai conseguir transmitir aqui. Mas então, irmão, só pra concluir, eu vou ser muito rápido, quero dizer que Zaqueu, ele se colocou num caminho. Ele se colocou num caminho. E o caminho que ele se colocou é justamente um caminho onde o Senhor ia passar. Amém? Muitas das vezes nós não escolhemos com exatidão, não escolhemos com certeza o caminho que o Senhor vai passar. E nós devemos escolher pra nossa vida, isso depende de nós escolher caminhos de bênção para nós. Nós devemos escolher caminhos de bênção. O Senhor disse, disse pra... pra Josué, né? Vai na sua força, setua uma bênção, disse para Abraão e assim por diante. E a gente percebe que muitas das vezes depende mais da gente do que de Deus. Então, escolha um caminho de bênção pra você, escolha um caminho de vitória. Não fique debaixo da maldição. O apóstolo Paulo, uma certa feita falando sobre isso daí, ele foi e falou para os irmãos, falando assim, não volteis a ser servos ou escravos, né? Mas desfrutamos com certeza a liberdade. Tá bom? Vamos orar. Vou fazer uma breve oração que o sinal tá caindo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, diante da Tua face, Senhor meu Deus e misericórdia, aqui estamos. Nesse momento, Senhor meu Deus, eu quero Te louvar, porque o Senhor Deus é maravilhoso, porque a Tua misericórdia dura para todos sempre. Pai, eu quero Te glorificar, Senhor meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos auxiliado. Derrama, Senhor meu Deus, da Tua bonância. Derrama, Senhor meu Deus, da Tua boa vontade sobre a nossa vida. Restaura-nos, ó Senhor. Restaura, Senhor meu Deus, aquilo que precisamos que seja restaurado na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, como profeta de Deus, eu abençoo a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Eu vou continuar daqui e fazendo breve, só porque senão a conexão vai cair, não vai dar. Depois eu vou tentar pegar os dois vídeos e fazer um só e deixar aí. Tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.